Olá estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a formulação do projeto. O que precisa ter e o que pode ter dentro dessa formulação para que esse projeto seja claro e seja bem-sucedido dentro da proposição da disciplina, dentro do tempo que a gente tem para trabalhar em cima desse projeto. Uma coisa que a gente pode começar falando é que a flexibilidade é um elemento importante nesse tipo de disciplina. Que a gente não tenha uma fórmula fixa, mas que a gente tenha sempre um modelo que a gente vai adaptar à ideia, que a gente possa ter uma flexibilidade nessa relação entre o que a gente deseja, que a gente pensa, qual o trabalho que a gente gostaria de realizar, mas como é uma disciplina experimental, a gente não tem necessariamente que concluir esse projeto em termos de um objeto final, a gente tem que ter nessa proposição a estrutura, as linhas mestras, para que a gente possa deduzir que esse projeto é viável, ele é possível de ser realizado dentro da escala que ele se propõe. E essa escala, exatamente por não ter uma necessidade de realização do objeto final, vocês podem pensar da asa ao pensamento de vocês, vocês podem ter uma proposição que seja absolutamente grandiosa ou dentro de uma realidade, de um tempo, de um espaço específico, contanto que isso seja demarcado no seu projeto com clareza, seguindo todos os itens que são necessários para delinear esse projeto no primeiro momento. Então vamos ver alguns exemplos. Partindo do projeto de pesquisa acadêmica, a gente tem aqui 11 itens. Eu separei em cores essa tabela para que a gente possa entender que tem coisas que são prioritárias, que são estruturais, como problema, definir o objeto antes de tudo, o que eu quero, qual é o objeto, qual é o assunto, no sentido de que, não do objeto material naturalmente, mas do que eu vou, com o que eu vou me relacionar. Aí, nesse item 3, o que está se tratando é da relação entre sujeito e objeto, ou seja, sempre que eu vou tratar do conhecimento, esse conhecimento ao qual eu vou me dedicar, o que eu quero estudar, é o meu objeto. Então, se eu vou estudar sobre vídeo, o vídeo é o meu objeto. Como eu vou tratar disso é uma segunda etapa, mas o meu objeto de pesquisa, o meu objeto de trabalho, ou o objeto do meu projeto de pesquisa, ele tem que ser definido de antemão. E essa definição com clareza é fundamental para que se possa não se abraçar o mundo com as pernas, como se fala, que tenha uma objetividade nessa abordagem do objeto. Então, também, objetivos, os objetivos têm que ser claros, têm que ser definidos a partir desse problema inicial, ou dessa questão que delimita esse início do trabalho. E a metodologia, que seria a forma com que eu vou trabalhar esse problema, porque eu vou tentar resolver esse problema, e sendo esse processo é o que delimita os meus objetivos. Pois bem, então esses quatro itens seriam os elementos estruturais. A introdução é o que faz o projeto se tornar palatável, se tornar interessante, o convite à leitura por parte de quem está propondo e para quem está analisando esse projeto. Então, a introdução é onde vai se falar um pouco da relação do estudante com esse assunto, vai se falar um pouco do ambiente onde isso está sendo tratado, se é o Brasil, se é o estado do Paraná, se é uma questão mais regional da cidade de vocês, enfim. Isso vai ser tudo um pouco introduzido, colocado como pano de fundo nessa introdução. A justificativa é onde eu vou falar por que esse problema precisa de solução, por que esse problema é algo importante. Então, esses três itens, tanto a justificativa, que seria o principal desses três itens, mas a pertinência e relevância e os benefícios que esse estudo pode trazer são três níveis de justificativa. Uma, do final para o começo, o benefício desse estudo é o que ele contribui para o conhecimento, para a academia, vamos dizer assim. A pertinência e relevância, como ele se adequa dentro de uma série de temas que poderiam ser escolhidos e por que esse, então, vai ser tratado. Nesse sentido, por essa qualidade que tem esse item 7, ele tem uma relação direta com um tipo de pesquisa chamado Estado da Arte. O Estado da Arte não diz respeito apenas à arte, no caso a palavra é a mesma, mas está se falando do Estado da pesquisa daquilo, como e quem já trabalhou com esse tema, como os teóricos mais importantes trabalharam em cima desse tema e como ele está até agora, como o que existe de avanços na pesquisa sobre determinado tema. Então, esses três itens são formas de justificar e de colocar como algo importante essa pesquisa ou esse trabalho que está se propondo. O cronograma e a bibliografia são referências. Uma é uma referência de tempo, quanto tempo precisa para realizar aquilo e um cronograma pode ser desmembrado naturalmente, de acordo com o uso desse projeto. Em dois ou três cronogramas, esses cronogramas são um cronograma para uma pesquisa acadêmica, ele tem um cronograma próprio. Se você, dentro dessa pesquisa acadêmica, tem uma parte que é uma pesquisa de campo, que é, vamos dizer, uma etapa, essa etapa pode ter também um cronograma próprio. Se é um projeto, por exemplo, em EAD, a preparação desse material, que vão ser as ferramentas, tanto de atividades, quanto de avaliação, quanto de organização desse conteúdo, também pode ter um cronograma anterior ou a própria disciplina. Então, o cronograma tem aplicações diversas dentro de um projeto e de acordo com o escopo, o tamanho desse projeto. E, por fim, os anexos. O que são esses anexos? Os anexos exemplificam um tipo de trabalho que precisa ser mostrado, por exemplo, trabalhar com imagens. Então, eu preciso mostrar que essas imagens são factíveis, que existe uma possibilidade de realizar. Vamos ao próximo. O projeto educacional no ensino básico, ele tem um desses itens mais importantes do que qualquer outro, que é o objetivo desse projeto, desse projeto, dessa pesquisa. Como eu falei na tabela anterior, o estado da arte, a pesquisa estado da arte, é um ponto de preparação e que antecede alguns itens que são estruturais em qualquer tipo de pesquisa teórica e que ele vai apresentar os autores, os teóricos e as teorias que já existem elaboradas sobre determinado tema. O tipo de pesquisa também localiza quem está analisando um projeto como essa metodologia pode ser aplicada. Então, se eu estou falando de uma pesquisa que é bibliográfica, especificamente uma pesquisa bibliográfica que depende apenas de um estudo em livros, mesmo que sejam livros digitais também ou que sejam cantores da internet, ele tem um óculos específico que pode ser uma biblioteca ou pode ser o escritório da minha casa ou o meu local de trabalho, contanto que eu tenha acesso a esses locais, que seriam bibliotecas que podem ser digitais ou materiais. pode ser museus, pode ser uma série de institutos e instituições que vão fornecer essa bibliografia que vai ser pesquisada. Se for uma pesquisa de campo, isso muda completamente. Eu preciso ir a campo, preciso ir ao encontro dos meus entrevistados, das pessoas que vão fornecer essas informações para a pesquisa. Então, isso também é uma relação direta. E esses três itens finais são elementos da pesquisa que a gente precisa se relacionar e aprender a se relacionar. Por exemplo, respeitar questões de direito autoral e autorização para uso de imagem é um fator importante para uma pesquisa e um projeto educacional dentro de uma escola ou que seja público, porque isso vai poder criar problemas. Caso a gente tenha, por exemplo, um curso na internet, de qualquer natureza, se eu uso imagens que eu não tenho autorização para usar, isso pode criar problemas em relação aos direitos autorais, direitos do autor. Outra coisa é aprender a linguagem acadêmica em termos das citações, que tem a ver com a autoria também, e as regras da ABNT, que organizam também a forma da proposição. Então, isso também vai ser exigido que vocês formulem um projeto seguindo essas regras da ABNT. E ferramentas auxiliares de pesquisa, ou seja, os sites de busca, as bibliotecas, as webpages, enfim, essas ferramentas auxiliares de pesquisa também são instrumentos que têm que ser apontados dentro de uma pesquisa educacional no ensino básico. Então, a gente pode, então, pensar agora numa forma para esse projeto. A gente tem, então, segundo Moura e Barbosa, que tem esse livro sobre trabalho com projetos, trabalhando com projetos, a gente pode dividir em dois blocos, o escopo do projeto e o plano de ação. Isso pensando, naturalmente, na execução do projeto, um projeto educacional que vai ser implementado dentro de uma escola. Então, se você, de uma escola, ou mesmo que seja um trabalho à distância, enfim, independente do locus onde esse trabalho vai ser implementado, teriam um plano de ação também junto com o escopo. O escopo vai definir aquilo da pesquisa puramente teórica, situação geradora, que no caso é o problema, as justificativas, os objetivos, abrangências, então, o que abrange, abrange uma rede municipal de ensino, abrange uma escola, abrange uma turma, qual o escopo desse projeto, tem que ser também delimitado. Os planos de ação, se você vai fazer um projeto educacional no ensino básico para a nossa disciplina, que ações são essas? Essas ações abrangem as atividades e as atividades abrangem as tarefas. Então, aqui eu estou falando entre ações e tarefas, indo do geral para o específico. As tarefas são as pequenas coisas que têm que ser realizadas para que isso aconteça. Estimativa de prazo, que tem a ver naturalmente com o cronograma, como eu falei em uma tabela anterior. Os custos e recursos, enfim, quem está financiando, como esse dinheiro é gerado, como essa, se não é dinheiro, se são só pessoas, como vão ser reunidas essas pessoas em torno de um projeto. O plano e controle de avaliação, porque é preciso avaliar tanto se o projeto foi bem sucedido quanto a avaliação em termos dos participantes, da assimilação do conteúdo, coisas assim. E a bibliografia que dá fundamento a esse projeto. Projeto de ensino. Então, aqui já o mais específico, que se chama também plano de ensino. Aí tem que ter uma série de itens aqui, vou passar mais superficialmente. A instituição de ensino e o curso. Tem que ter a identificação da disciplina, o ano, a que se destina e a carga horária. Isso seriam coisas que vão variar mais e mais fixo, mais específico desse tipo de plano de ensino. Tem que ter, então, objetivos gerais, que são sempre mais amplos e alcançados até o final da disciplina. E objetivos mais específicos, que são, às vezes, mais de dois, enfim, geralmente é uma série de objetivos, que são mais simples, alcançáveis em espaços menores de tempo ou pode ser visto como etapas também a serem concluídas. Conteúdos programáticos, aí é todo o conteúdo, toda a matéria que vai ser ensinada ali, que vai ser trabalhada com os alunos. A metodologia, que método é esse que você pode ou pretende trabalhar dentro de acordo com esses objetivos. A metodologia pode ser uma aula expositiva, trabalhos em grupo, pode ser uma série de formas de trabalhar com uma turma, de acordo com turma como um grupo maior, a escola como um grupo maior ainda. E aí, de novo, o escopo também entra nesse pensamento. E, por fim, a avaliação, como seria a avaliação que está sendo proposta. Os objetivos, então, como eu falei, ele estava marcado em verde na tabela anterior, é muito importante. Vamos dizer que o nosso tema seria trabalhar os elementos visuais, para que se possa tanto produzir quanto a leitura das imagens, a análise da imagem junto com uma turma. Então, teriam três tipos que se pode especificar de conhecimentos, conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Isso também, na disciplina anterior, eu falei, acho que de uma forma tanto no e-book quanto em um dos vídeos, se não me engano. Os conceituais são coisas mais do conhecimento que está nos livros, como eles se apresentam, a compreensão dos significados, tudo que tem que ser ensinado. O procedimental seria a aplicação daquilo, partindo já de uma teoria para uma realização, a exploração de diferentes possibilidades de organização espacial, a identificação desses elementos nos objetos do cotidiano, a realização de produções visuais, enfim, de obras em si que os alunos possam fazer. e os atitudinais é a atribuição de novos significados às próprias produções artísticas, mas também isso se estendendo ao trabalho dos outros entes daquele grupo, das pessoas que estão ali também, e aqui inclui uma série de valores, não só valores de habilidades específicas, mas de habilidades de relação, habilidades de interesse, etc. O cronograma então dentro desses tipos de projetos que a gente está vendo são também uma parte importante. Aqui eu trouxe um exemplo de um projeto que eu desenvolvi para que se entenda essa divisão do tempo de uma certa forma. Aqui está dividido em quatro blocos, blocos que podem ser por exemplo um mês, eu não quis delimitar aqui, não precisa que a gente tenha essa delimitação, mas por exemplo onde eu botei blocos de leitura, cada bloco tem duas semanas, poderia ser dois meses, poderia ser um ano, isso de acordo com o escopo novamente do trabalho, o que esse trabalho pede em termos de tempo. E no caso da disciplina, temos que delimitar isso dentro de um semestre. Então pode ser feito aqui, coloquei em dois momentos e duas semanas cada um. Cada um de vocês vai ter que pensar isso dentro da especificidade do trabalho que está sendo proposto. Por fim, vamos falar do projeto de prática artística, onde esse projeto vai resultar em uma obra de arte, uma obra prática, mesmo que aqui a gente esteja mais delineando a forma desse projeto, imaginando e determinando de acordo com essas regras, com essas diretrizes, com essas linhas mestras, como eu falei, como seria, como esse trabalho vai ser configurado, ainda que não dentro do momento da disciplina. Então, novamente, tem duas partes principais. Uma parte de elementos estruturais e uma parte onde é mais flexível, onde isso não é tão determinante da forma do projeto. A hipótese, por exemplo, é quase como uma exceção. Eu coloquei na parte de baixo da tabela porque você não tem como construir uma hipótese como num trabalho teórico, por exemplo, onde você consegue ter alguns índices, alguns indicativos de que essa hipótese pode chegar a determinado resultado, mesmo que numa pesquisa teórica, é claro que está incluída nessa hipótese a possibilidade de não ser comprovada. Mas aqui ela é ainda mais flexível. O que ela tem de importância é de demonstrar um pouco do que você quer fazer, do que você pretende chegar, onde você pretende chegar com esse trabalho. Então, por exemplo, os três itens de baixo, o cronograma, a bibliografia, os anexos, são referências. Mas a referência, cada uma dessas referências tem uma importância também determinada e grande, vamos dizer, o cronograma, mais uma vez, é o que vai determinar a temporalidade, quanto tempo vai demorar, é claro que você tem um semestre como parâmetro maior, mas você pode também, como eu falei, instituir o seu cronograma, especificidade de um projeto, de um cronograma de âmbito geral, que seria o semestre, os meses da disciplina, mas dentro dele ter algumas especificidades que você percebe quando você tem que fazer alguma coisa que é feita por outra pessoa, por exemplo, ou que vai precisar de ajuda de alguém, ou que você tem dentro desse trabalho, por exemplo, uma gravação, o momento da gravação do seu trabalho, que seja, vamos dizer, um vídeo, então você tem o cronograma de gravação, o cronograma onde você determina ali, enfim, são várias possibilidades e cada exemplo aqui é mais para pontuar o que a gente está querendo dizer. A bibliografia também tem uma importância grande. Quando você fala de ferramentas auxiliares, por exemplo, uma pesquisa prática também, um projeto de trabalho prático também vai precisar que você visite sites de busca, repositórios onde vão ter, por exemplo, uma dissertação de um trabalho de mestrado onde resultou num texto mas que esse trabalho veio acompanhado de obras práticas. Por exemplo, o mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro em arte ele propõe um trabalho prático, ele tem uma linha de pesquisa que resulta sempre em obras palpáveis. Durante dois anos a pessoa tem uma pesquisa teórica acompanhando isso, tem a orientação, mas resulta em trabalhos. isso é uma boa não é só a UFRJ que tem isso, tem várias universidades e essas teses e dissertações estão em repositórios. Então, por exemplo, o repositório Academia, eu não tenho exatamente como é que é o como é que se descreve o endereço digital disso, mas é Academia.com se não me engano tem várias teses, várias dissertações em arte você pode procurar ali e você vai ter algumas referências de como dialoga a parte teórica e prática numa proposição de projeto de mestrado, por exemplo. Então, claro, você vai ter muito menos tempo aqui, todas as coisas são em outra escala, tem outro escopo esse projeto, mas você pode usar essas referências de trabalhos já feitos para você se orientar. Qual a importância do conceito? Qual a importância nesse caso aqui dos anexos? Os anexos são imagens, são imagens que vão exemplificar o seu trabalho. Como esse trabalho está sendo proposto na linha prática aqui, nos projetos de prática artística, que tenha um trabalho imagético, que seja um trabalho definido como resultante em imagens ou que no mínimo tenha imagens auxiliares para exemplificar esse trabalho, então o anexo também aqui não é uma coisa totalmente descartável. Ao contrário, esse anexo tem que ser usado, tem que ser preenchido isso como um item da sua proposição. Talvez não nesse primeiro momento, nesse primeiro momento você pode ainda, isso pode ser mudado naturalmente durante todo o processo, vão ter três etapas, como eu falei, então esses anexos aqui no primeiro momento podem ser exemplos que você pega na internet sobre como seria, ou como uma parte do seu trabalho pode ser preenchida e exemplificada por esses anexos. Então é isso, essas duas partes, como eu volto a dizer aqui, elas dialogam, a parte mais estrutural, que é o problema, objetos de trabalho, objetivos e metodologia, e a segunda parte, hipótese, onde você vai indicar possibilidades, onde você pretende chegar, que tipo de trabalho pode resultar desse processo. O cronograma, claro, tem a delimitação óbvia do semestre, e a bibliografia que tem que ser preenchida, tem que haver uma pesquisa paralela aqui que dê subsídios teóricos para que esse trabalho, teóricos e conceituais, principalmente que o trabalho tenha um conceito por trás, tenha uma base conceitual que referencia essa parte prática. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e que a gente possa ter uma boa disciplina até o final do semestre. Até o próximo vídeo, até lá! Música Legenda Adriana Zanotto